Depressão, meus amigos, depressão, esse assunto já era muito importante antes da pandemia, agora mais ainda com ela, a pandemia da Covid-19 aumentando muitos casos de depressão. Olha só a manchete, IBGE, segundo IBGE, depressão aumenta 34% e atinge 16,3 milhões de brasileiros. Que coisa, vamos aqui falar desse assunto, também trazer a questão do tratamento. Então vem comigo, este é o assunto do nosso tradicional vídeo do dia, a informação mais relevante que eu, Ariel Silva, separei nesse dia de hoje, especialmente para você. Então já deixa o like aqui embaixo se você gosta do nosso conteúdo ou deslike, caso não, mas participe, assim saberemos se o nosso conteúdo é ou não relevante, tá bom? Também inscreva-se no canal, acima o sininho e clique em todas as notificações, isso você já sabe, claro, para você ficar por dentro e receber as nossas informações diárias. Vamos lá então, o percentual de brasileiros que declara ter recebido o diagnóstico de depressão por profissionais de saúde subiu então para 34,2% em seis anos. Mostra os dados do IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, divulgados nesta quarta-feira, 18 de novembro. A PNS, que é a Pesquisa Nacional de Saúde de 2019, aponta que 10,2% ou 16,3% das pessoas com mais de 18 anos sofrem desta doença. E olha só, atenção, são dados antes da pandemia, inclusive, que deixam-nos mais preocupados ainda, porque a pandemia, sem dúvida, causa um aumento até maior desses casos. Quando o levantamento anterior foi realizado, em 2013, eram 7,6%, ou 11,2 milhões de pessoas, um adicional de 5,1 milhões de casos no período. As regiões urbanas registram a maior prevalência de casos de depressão, 10,7%, enquanto nas áreas rurais o índice é de 7,6%. Estados do Sul e do Sudeste têm 15,2% e 11,5%, respectivamente, de adultos com diagnóstico confirmado de depressão, segundo a pesquisa. Em seguida, aparecem Centro-Oeste com 10,4%, Nordeste com 6,9% e o Norte com 5%. Quando analisados os dados por sexo, as mulheres são as que mais sofrem, olha só, de depressão. 14,7% versus 5,1% entre homens. Os idosos entre 60 e 64 anos representam a faixa etária com maior incidência, olha só, 13,2%. Que coisa, né? Coisa muito preocupante. E o tratamento? Para fechar aqui o vídeo e falar do tratamento, nós vamos convidar você a acessar nosso site, divulgueconosco.com.br, no Google Divulgação Baeriel. Lá tem as principais notícias do dia, principais informações do dia para você e destas todas que já estão peneiradas. Eu pego uma, a principal, que vira aqui o nosso vídeo do dia, que é este que você está assistindo agora. Também acessa nossa loja de informática, é site hospedagem.com.br barra loja. Lá temos os artigos de informática para você, soluções na área da informática, tanto computadores como notebooks e celulares, tá bom? Se porventura que você precisa, você não encontrar lá, entre em contato conosco aqui através dos comentários, com certeza poderemos ajudá-lo, tá bom? Assistência técnica especializada, streaming de áudio para o seu site, loja virtual para a sua empresa, sites, hospedagem de sites, enfim, tudo mesmo na área da informática, certo? Então vem comigo na sequência e na finalização aqui do vídeo, falando do tratamento desta doença, deste mal do século, como se fala, a tal da depressão. Ao contrário do que muitas pessoas imaginam, a depressão não é o simples fato de estar triste. Olha só, o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, o DSM-5, cita a prevalência do humor triste, mas também sintomas como diminuição do interesse ou prazer em atividades diárias, perda ou ganho de peso sem estar fazendo dieta, insônia ou sonolência quase todos os dias, cansaço ou perda da energia, sentimentos de inutilidade e culpa excessiva, baixa autoestima, capacidade diminuída para pensar e se concentrar, indecisão entre outros. No entanto, os pensamentos suicidas são classificados como um dos sintomas mais graves da depressão. Estima-se que 15% das pessoas deprimidas sem tratamento dão fim à própria vida. 15%, né? Por isso, um dos dados apontados pelo IBGE, a Pesquisa Nacional de Saúde, merece atenção. Mais da metade, olha só, 52% dos brasileiros que afirmaram ter o diagnóstico de depressão não faziam uso de medicação. Apenas 18,9% faziam a psicoterapia. É baixo, então, o número de pessoas que procuram ajuda, né? O estudo ainda mostra que 52,8% receberam assistência médica para depressão nos últimos 12 meses, anteriores à data da entrevista, sendo que a rede privada ainda é o local que mais concentra os atendimentos, são 47,4%. Na sequência, aparecem as unidades básicas de saúde, com 29,7%, e centros de especialidade de policlínicas públicas, ambulatórios ou hospitais públicos, com 13,7%. Então, se você, porventura, está sentindo algum destes sintomas que nós citamos aqui, vou repetir até, olha só, além da questão da tristeza, alteração de humor, também, então, tem a diminuição do interesse ou prazer em atividades diárias, perda ou ganho de peso sem estar fazendo dieta, insônia ou sonolência, quase todos os dias, cansaço ou perda de energia, sentimentos de inutilidade e culpa excessiva, né? Baixa autoestima, capacidade diminuída para pensar ou se concentrar em decisão entre outros. Se você sentir algum destes efeitos, digamos assim, você procure ajuda, com certeza é muito importante. Depressão não é frescura, depressão é uma doença que tem tratamento, tá bom? Está aí o nosso vídeo de hoje, então, o IBGE apontando a depressão que aumentou 34% e atingindo agora, nesta última pesquisa, que é ainda antes da pandemia, com certeza teremos dados bem maiores quando surgir pesquisa nova, essa aí mostra, então, 16,3 milhões de brasileiros que estão hoje com depressão, né? Pesquisa Nacional de Saúde mostrando que a prevalência da doença entre maiores de 18 anos saltou de 7,6% em 2013 para 10,2% no ano passado. Não há dúvida nenhuma de que os casos estão, sim, aumentando e aumentando bastante, né? Muito complicado, diversas causas, enfim, mas o fato é que está aumentando, a doença existe, se você está sentindo algo nesse sentido, procure ajuda de especialistas, tá bom? Este foi o nosso tradicional vídeo do dia de hoje, com a informação mais relevante do momento. Se gostou, deixa o like, se não gostou, deixa o dislike, mas participe assim, saberemos se nosso conteúdo é ou não relevante. Inscreva-se no canal, acione o sininho, clique em todas as notificações, né? Mas isso, claro, que você já sabe, não é verdade? Eu sei porque o meu pai contou tudo para mim. É, pois é. Então, faça esses passos e assim você vai receber todos os nossos vídeos que são diários, sempre com informações úteis, interessantes para você. Um abraço virtual aqui do Ariel Selma, obrigado e até mais.